Provando antes Eu pedi o lanche mais apimentado Pra ver se consigo comer inteiro Ou se não Essas merdinhas aqui São muito apimentadas Caralho Porra Também pedi o nuggets apimentado Vamos começar com o nuggets Acho que sem querer eu pedi pra tirar a pimenta Tá normal essa merda aí Esse vai ser foda Vou colocar um molho por cima Eu tô suando igual um porco Se eu paguei eu vou comer Vai se foda E aí E aí E aí E aí